Você vai pro Super Pop que horas? Normalmente eu saio de casa, o Super Pop mudou de horário, eu saio de casa umas 5. Tô meio atrasada, que tinha que estar 6 no palco, né, pra começar. Ah, como assim? Porque ele não é mais ao vivo, mas a pandemia estragou esse negócio, chato, chato demais. Mas não tá tão engessado assim, tá normal? É, mas não é igual, o programa ao vivo é muito mais gostoso. Tem interação assim com o público, tipo, ao vivo, sei lá? Não tem mais nem plateia, tiraram. Tristeza. Não tá voltando plateia ainda? No Mega Senha você tinha plateia. Ah, bom, mas ele é o dono da emissora, faz o que quer, né? Ué, amor, você tá quase ali. Você foi recente, recentemente? No Mega Senha foi. E tinha? Eu vou reclamar. Reclama. Tinha sim. Por que o meu não tem plateia? Gordô! Volta ao vivo e plateia. É, então. Por favor. Gente, mas ele grava rápido também, né? E o frio do estúdio? É muito frio. Sério? Amiga, é muito frio. Ah, com certeza, porque ele usa a terno pra não soar a subaca dele. E a gente que se ferre, que vai nos vestidos curtos, tá bom. Sai de lá que assim, ó, dá pra ver os pelinhos arrepiados. Dá mesmo.